Energia Reggae Sentindo essa vibração Que vem Desse reggae de raiz De raiz Sentindo essa vibração Que vem Desse reggae de raiz De raiz Eu não quero mais saber de nada De problemas, de nenhuma parada Eu não quero mais saber da Babilônia Não, não mais Eu só quero ficar sossegado Sem ninguém pra me deixar estressado Escutar a expressão requer E ficar na voz de já Sentindo essa vibração Que vem Desse reggae de raiz De raiz Drop up, drop up, drop up Sentindo essa vibração Que vem Desse reggae de raiz De raiz Eu não quero mais saber de nada De problemas, de nenhuma parada Eu não quero mais saber da Babilônia Não, 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 não mais Eu só quero ficar sossegado Sem ninguém pra me deixar estressado Escutar a expressão requer E ficar na paz Na paz Na paz Sentindo essa vibração Que vem Desse reggae de raiz De raiz Sentindo essa vibração Que vem Desse reggae de raiz De raiz Oh, 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 yeah Renato Baba no contrabaixo Arthur Espinas Nos teclados Felipe Pedrosa Guitarra Mega tocha Mega tocha Batera Batera Porra, Samira Aldi no vocal Mastiga, expressão regueira formando toda essa trupe Reggae Vibration, Positive Vibration Valeu! Energy Reggae Sentindo essa vibração que vem Desse reggae de raiz De raiz Sentindo essa vibração que vem